Meus amigos, a política brasileira acaba de ser sacudida por uma revelação estarrecedora. Alexandre Garcia trouxe à tona uma denúncia grave que envolve diretamente o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Esta descoberta pode mudar o rumo de tudo e você não vai querer perder nenhum detalhe. Antes de entrarmos no assunto, quero pedir o seu apoio. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Juntos, nossa voz se torna mais forte e podemos fazer a diferença. Conto com você para fortalecermos essa comunidade patriota. Está me batendo na cabeça a declaração reiterada do ministro Barroso. Não é de agora, mas agora estão badalando mais. Mas já é desde o ano passado. Ele dizer que o Supremo deixou de ser uma corte técnica puramente constitucional para ser um espaço político. Uma corte política. Como assim deixou de ser? Eu vi a deputada Bia Kicis, que é minha representante na Câmara, perguntar, dizer que não lembra de ter feito alguma mudança na Constituição. Eu também não lembro. Eu, quando vi a primeira vez, eu disse, não, mas não alterou nada na Constituição sobre as atribuições do Supremo. Como assim? Corte política. A corte política, o espaço político é o Congresso Nacional. São aqueles deputados que foram eleitos para representar seus mandantes e os senadores que foram eleitos para representar seus estados. Esses são os políticos. Essa é a corte política. O Supremo não é uma corte política. O Supremo querer ser corte política está avançando sobre a prerrogativa do poder legislativo, do Congresso Nacional. Fica estranho. Agora, aí eu vejo, posto isso, eu vejo uma reação do ministro Alexandre de Moraes sobre o vazamento do que estava no celular do Taliaferro, e ele dizendo que pode ser uma conspiração para acabar com o Supremo. Ora, se houver conspiração para acabar com o Supremo, é lá dentro, é dentro do próprio Supremo, porque o Supremo é que tem tomado decisões que são diferentes do que está escrito na Constituição. Eu toda hora cito o artigo 52, parágrafo único, no julgamento de Dilma, estava lá o presidente Supremo julgando. O parágrafo único diz que o presidente condenado fica inelegível por oito anos. Não foi assim. Depois, prisão de deputado, Daniel Silveira, por exemplo. O artigo 53 diz que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer palavras. Eu vi durante a pandemia o Supremo desrespeitando direito de culto, liberdade de ir e vir, direito de reunião sem armas. E toda hora a gente está vendo pessoas viram réus, são presos, são bloqueadas. Mas está garantido o inciso 4º do artigo 5º da Constituição, liberdade de pensamento, vedado o anonimato, expressão do pensamento. É vedada a censura, está lá no artigo 220. Então, isso é sabotagem contra a Constituição e contra o próprio Supremo. Se tem alguma conspiração, é isso. Quem é alfabetizado e sabe ler e ler a Constituição e tem ouvidos para ouvir o que é decidido, a revelia da Constituição, sabe que não é assim. O Supremo, como guarda da Constituição, cada ministro Supremo jurou guardar a Constituição e respeitar. Então, o que a gente vê é que o Supremo, como zelador da Constituição, o Templo de Jerusalém tinha os zelotes que cuidavam do Templo. Como zelador da Constituição, tem que ser o primeiro a dar o exemplo de respeito à Constituição. Tribunal político? Como assim? Não encontro isso na Constituição. Eu queria, população brasileira, que vocês prestassem bem atenção. Não vai ter como eu mostrar essa imagem aqui, mas vai estar do lado aqui. Presta atenção nessa imagem que vocês estão vendo agora aí. Aí eu vou narrar essa imagem para vocês. Essa imagem dos três poderes. É bonita essa palavra, né? Vocês estão vendo aí os três poderes? Então, os três poderes se reuniram ontem. Os três poderes se reuniram ontem, olha aí como é que está, que beleza. Olha que harmonia os três poderes. E sabe o que isso foi tratar? Eles não foram tratar de reduzir a conta de água do povo. Eles não foram tratar de reduzir a conta de luz. Eles não foram tratar de reduzir o custo de vida do povo brasileiro, que é caro. Sabe o que isso foi tratar? Das emendas PIX. Eles foram tratar, foi disso. E sabe o que isso resolve para o povo brasileiro? Nada. Só resolve para a classe política. Então, sim, eu tinha tanta vontade na minha vida de poder participar de uma reunião dessa, só com os três poderes, está lá. Mas eu devo ser uma pessoa não grata. Porque se eu estivesse lá, essa turma ia escutar. Mas ia escutar muito. Porque eu não ia estar ali para defender partido, não ia estar ali para defender classe política. Eu só ia estar ali para defender o povo. Para falar de realmente o que o povo quer. O povo quer uma estrada decente. O povo quer comida dentro de casa. O povo quer uma conta de água mais barata, uma conta de luz mais barata. É um custo de vida mais barato. É a gasolina mais barata. É isso aí que os três poderes deveriam estar sentados para resolver. Tirar essa injustiça de um brasileiro que sai na rua aí com o seu carro, está com o IPVA atrasado e toma o carro dele. Isso aí ninguém julga a favor do povo, julga a favor do Estado. É isso que vocês deveriam estar tratando. Em vez de tratar de emenda PIX, em vez de tratar de benefício próprio, que não resolve nada para o povo brasileiro. Só resolve para perpetuar mais ainda no poder. Mas eu sou pessoa não grata. Quem dera se eu estivesse aí, para poder olhar nos olhos de vocês e falar tudo que o povo brasileiro tem vontade de falar. Inclusive, eu ia mostrar isso aqui para o ministro Barroso, já que os três poderes estavam juntos. Eu ia perguntar dessa fala dele aqui. O judiciário deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Eu acho que essa é a primeira observação importante. Houve uma mudança na natureza do papel, na visibilidade e nas expectativas que existem em relação ao poder judiciário. Senhor ministro, presidente do STF, vossa excelência, já que vocês viraram um poder político, eu ia te pedir uma sugestão olhando a sua cara, olhando os seus olhos. Sai candidato a vereador esse ano, tem eleição. Vai para a rua pedir voto. Vai lá no 7 de setembro agora que vai ter. Vai lá dar uma volta no meio do povo, lá e pedir voto. Vai lá. Não só você, mas os outros vossas excelências também. Façam isso. Já que vocês viraram um poder político, então sai candidato. Eu estou falando vereador porque essa eleição tem candidatura de vereador e de prefeito. Então, assim, começa lá como vereador. Ou se não, se não quer, aí daqui dois anos tem eleição de deputado federal, estadual e senador. Se candidata. Vai pedir voto na rua. Leva seu santinho lá. Leva suas propostas. Questão das drogas, né? Da legalização das drogas, da legalização do aborto. Leva as propostas. Pergunta o povo brasileiro. Já que vocês viraram um poder político. E fico triste de ver essa casa aqui de joelho para o STF, viu? Porque o poder político aqui, somos nós. Somos nós, fomos eleitos pelo povo. Foi o povo que colocou a gente aqui para representar. Aí eu vejo uma situação dessa aqui, igual eu mostrei as imagens para vocês aqui. Isso aqui desanima a gente. Mas eu vou continuar aqui de cabeça erguida. Eu vou continuar aqui tocando o dedo na ferida. Eu sou independente. Eu só devo para Deus, para o povo e para a minha família. Só. Então, não tem problema nenhum aqui de continuar fazendo o que eu faço aqui. Entrei limpo aqui e vou sair daqui limpo. Inclusive, né? A questão do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Chegou agora, bateu um milhão. Bateu um milhão de assinatura. Por isso que eu convoco aqui toda a população brasileira para dia 7 de setembro. Está na Avenida Paulista. Para mostrar toda a insatisfação que vocês estão. Com os três poderes. E não é só o poder judiciário, não. É o poder executivo e o poder legislativo. Porque o poder legislativo que tinha o poder de poder fazer isso, não está fazendo. Está ficando calado. Está sendo omisso. Eu posso falar por mim. Então, para você que está vendo essa fala minha e vai falar assim. O que você está fazendo, Cleitinho? Eu estou aqui na tribuna me posicionando. Quantos estão fazendo isso? Dos 513 deputados federais e 81 senadores. Quantos se posicionam?